É o senador que vai trabalhar com o Pernambuco e Zé Morazine! É o senador que vai trabalhar com o Pernambuco e Zé Morazine! Juros pra continuar melhorando o Pernambuco, avançando a gente não pode parar! Correndo a turrente, uma presidente, uma grande, um pior pra Pernambuco avançar! É o senador que vai trabalhar com o Pernambuco e Zé Morazine! Companheiros, companheiras, nosso querido governador Eduardo Campos, nosso prefeito da cidade do Recife, companheiro João da Costa, nosso grande deputado federal Maurício Rantes, candidato à reeleição, Armando Monteiro Neto, nosso companheiro de chapa para o Senado, nosso ex-prefeito, candidato a deputado federal João Paulo, em nome de quem eu quero saudar todos os demais candidatos a deputados estaduais e federais. Fico muito contente, Maurício, de chegar hoje aqui no seu comitê e encontrar esse mar de gente para prestigiar o lançamento daquilo que, sem dúvida, será mais uma grande vitória nessa importante carreira política que você iniciou há tão pouco tempo. E olhando as pessoas que estão aqui, nos chama a atenção exatamente a grande diversidade daqueles que aqui vieram, militantes históricos, pessoas da classe média, importantes lideranças sindicais e populares. Você hoje é o candidato da maioria das lideranças sindicais aqui do estado de Pernambuco. que vieram todos aqui para reafirmar não apenas a sua admiração, o seu respeito, o orgulho por tê-lo como representante de Pernambuco lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas para reafirmar a certeza de que mais um mandato para você representa mais uma trincheira de luta para o povo pernambucano, especialmente para a população mais humilde e mais pobre do nosso estado e do nosso Brasil. Para nós do PT, ter você lá no Congresso Nacional, especialmente para nós aqui de Pernambuco, é um motivo de muito orgulho, um parlamentar competente, preparado, comprometido, leal, e que foi, em grande parte, responsável pelo sucesso que nós tivemos ao longo desses anos na relação do governo Lula com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados. Sim, porque além da sua capacidade de agregar, de pensar, de produzir, você tem uma grande capacidade, uma grande mobilidade para influenciar, junto a outros parlamentares, grandes decisões para o nosso país. Você, em pouco tempo, conseguiu aprovar algo como a emenda constitucional que garantiu o vínculo aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de endemias, demonstrando uma grande capacidade de articulação na Câmara, inclusive no próprio Senado Federal. O desempenho que teve em projetos importantes, com o processo de transformação na política relativa à previdência social, no seu trabalho à frente da Comissão de Constituição e Justiça, no seu papel na aprovação do projeto de lei do Cadastro Positivo, e tantas e tantas outras ações que nós temos daqui acompanhado o seu desempenho e a sua capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Por isso, Maurício, nós aqui de Pernambuco, nós do PT, temos certeza não só de que você será um dos deputados federais mais votados, mas de que você terá, lá no governo Dilma, Lula, estando à frente do Congresso Nacional, um papel fundamental para que o mesmo sucesso que nós obtivemos com o presidente Lula possa ser obtido lá na Câmara com a nossa companheira Dilma Rousseff. Tenho certeza, tenho convicção de que nós vamos fazer lá uma grande dobradinha. Você dizia recentemente, numa das conversas que nós tivemos, que ficava muitas vezes chateado porque fazia um trabalho de formiguinha na Câmara, conseguia aprovar um projeto de lei seu e chegava lá no Congresso Nacional, lá no Senado aparecia alguém sempre muito esperto que começava tudo do zero e assumia aquela paternidade. Pode ter certeza que lá no Senado, a partir de janeiro, você vai ter em mim, amando, dois companheiros que vão trabalhar junto com você, com todos os demais deputados federais para fazer aquelas mudanças que o Brasil e que Pernambuco precisam. Além disso, Maurício, tenho certeza que você terá um papel fundamental para a conquista de uma grande vitória para nós aqui em Pernambuco. Uma vitória para Dilma, uma vitória para Eduardo, por todas as razões que foram aqui expostas e todas as razões que vocês todos conhecem das mudanças que Pernambuco viveu, enfrentou e ainda está vivendo e enfrentando. Uma grande votação para Armando e para mim também. Quero agradecer aqui as palavras de Armando Monteiro e quero dizer também que aqui estão muitos companheiros do PT, muitos companheiros que caminham conosco já há muito tempo e que eu queria dizer que a necessidade de nós elegermos essa chapa completa é fundamental. É fundamental para que Eduardo tenha lá no Congresso o apoio que precisa para continuar governando bem. É fundamental para que Dilma possa ter no Senado um apoio que Lula não teve. E é fundamental para que Pernambuco continue se desenvolvendo. Então, minha gente, queria por último pedir o seu voto, o seu apoio aos nossos deputados estaduais, aos estaduais da nossa coligação e o empenho, a dedicação, o trabalho de todos e todas para que Maurício seja um dos federais mais votados e continue a honrar Pernambuco e a cada um de nós. 네. A senhora serviuos. Obrigado.